Beleza. Take-Two, aula do Dudu, 9 de Revereiro de 2011, temas pneumáticos. Tava devendo isso pra vocês há um tempinho, né, que a gente tava falando. Agora tem que pagar as promessas. Então vamos começar. Botei já pra começar dois robôs que eu gosto muito, que é o Valley Hunter, que foi um Super Heavyweight, lutou a última vez em 2005 na Lamborghini e foi estraviado no Correio. Sim. Uma multa de 20 mil dólares que o Correio dos Estados Unidos teve que pagar pro Jimmy. Também não quero isso dizer, eu não lembro não agora. E o outro é um lá da Inglaterra, que é o Terno Hertz, que é um martelo pneumático que, apesar de ser baixa pressão, eu já vi abrir 12mm de aço temperado. Porque não importa se é alta pressão ou baixa pressão, a questão de pneumático é ser bem fake. É um sistema que você tem que ter muita atenção ao detalhe, você tem que conhecer muito bem o seu robô, você tem que estar sempre muito atento, porque, na questão de segurança, você pode disparar em um segundo e literalmente arrancar um braço fora. Então, falando em braço fora, dando início ao procedimento senador, fez uma lesão de paintball. O cara tava fazendo ajuste de pressão na arma de paintball dele e não sabia que tinha uma bolinha na agulha. Ele estava olhando pro câmbio. Nossa! E aí, isso é uma bolinha 80 psi direto no olho. Então, agora você imagina, a bolinha de paintball é mole e ela tá a 6 bar, mais ou menos, que a 80 psi. Num robô pneumático, você tem vários conectores, mangueira, tubo, braçadeira, um bando de coisa, que pode sair voando se você não tomar cuidado, só que ao invés de estar a 80 psi vai estar a 800, 230, 250. Aí, é literalmente um tiro. Se fosse esse o caso, de ter estourado alguma peça pneumática de alta pressão perto do rosto dele, ele provavelmente teria morrido. Então, é uma questão de você ter muita confiança no que você tá fazendo. Isso só vem com conhecimento e é o que eu quero passar um pouquinho pra vocês. São os pneumáticos, eles empregam gás pressurizado pra transformar a diferença de pressão em um movimento. Então, você tem um sistema que tá em parte do sistema em baixa pressão, parte do sistema em uma pressão mais alta. Quando você libera essa pressão mais alta, empurra como se fosse uma seringa. Quem é que nunca pegou uma seringa e ficou brincando com o êmbolo? O cilindro pneumático nada mais é do que o êmbolo de uma seringa muito bem feita. Tem sido muito comuns em indústrias, então isso torna disponível uma infinidade de componentes. Nas competições, os gases mais comuns são CO2, gás carbônico, N2, nitrogênio, e HPA, que é High Pressure Air, que é ar sob alta pressão. Eu não gosto de HPA, porque HPA não é inerte. Então, se você encheu o seu cilindro, por acaso, numa área que tivesse uma nuvem de combustível, alguma coisa assim, essa nuvem de combustível vai estar dentro do cilindro, e dependendo da proporção do combustível ar, e dependendo do combustível, ela pode entrar em ignição e tudo explodir. Então, por exemplo, no Reino Unido isso já aconteceu. Então eles proibiram HPA. Então, agora lá só pode nitrogênio e CO2. O básico do básico do básico de pneumático é essa formulinha. Força e pressão vezes ar. Isso é mantra. Tem que saber de cor. Tudo no seu sistema pneumático vai, no finalzinho, se resumir a isso. Isso é o que vai fazer o seu oponente sair voando, ou o seu oponente simplesmente ficar em cima do seu braço, e o seu braço ficar soltando punzinhos, porque ele não consegue levantar o seu oponente. A gente vai chegar lá. Tem um exemplo bom. Dois exemplos bons por dois lados. Só para o pessoal ficar um pouquinho por dentro das unidades, o normal é usar atmosfera, né? Se não é SI, etc. Mas você nunca vai encontrar nenhum componente pneumático sem ninguém de atmosfera ou Pascal. O padrão da indústria pro SI é bar, e pras unidades superiais, PSI. Mais ou menos, em relação de uma atmosfera, 15 PSI, aproximadamente já dá para ter uma noção do tamanho do problema. Agora fica divertido. Não importa só você ter força. Não importa você ter muita força e você não conseguir exercer essa força rapidamente. Senão você vai estar muito mais próximo de um sistema hidráulico, que é devagar, porém muito potente, do que um launcher pneumático. Então você tem que pensar sempre em fluxo. Aqui tem as unidades de fluxo também para a gente começar. Nos Estados Unidos e algumas coisas na Inglaterra, tem CV, que é água a 60 graus Fahrenheit, galões por minuto, e uma queda de pressão na linha de um lado da válvula para o outro lado da válvula de um PSI. O padrão do SI é água a 20 graus Celsius, metros públicos por hora, e a queda de pressão passa a ser um bar. Tem o KV pequenininho. O KV pequenininho, a única diferença do KV pequenininho para o grande, é que metros públicos por hora vira litros por minuto, mas isso é preciosinho. E para a válvula pneumática, você usa muito a KM. O KM, ao invés de se usar água para emitir o fluxo, para emitir vazão, você usa ar. Como a viscosidade do ar é muito menor, você consegue fluxos mais altos, pedindo dessa forma. Então, litros por minuto, a entrada é controlada a 6 bar, e a queda de pressão de 1 bar. Tem um gráficozinho, uma figura mostrando como é que converte de uma unidade para outra, tem algumas unidades mais obscuras, tipo... Esqueci essa aqui para o caso. Seção, área da seção cruzada, diâmetro ao quadrado, tem unidades que são usadas por alguns fabricantes que são mais raras. Então, a questão toda, como qualquer sistema em engenharia, é por que usar, quando usar ou não usar. Seja que não mais, você consegue uma grande potência em pouco tempo. Então, é muito bom para sistemas, porque o curso é limitado. Então, um braço de um launcher é um curso limitado. Um braço de um martelo é um curso limitado. Então, por exemplo, a gente tem o exemplo do Zig e do Dediant, que são dois robôs de extremo sucesso. que usam o pneumático. Você consegue fazer um martelo elétrico? Consegue. Tranquilo. Mas não vai ser tão forte. Talvez, se você botar o motor elétrico girando uma roda livre, e aí você bota uma embreagem para travar a roda livre, e aí pegar toda a energia cinética daquela roda livre e jogar no teu martelo. Mas a complexidade aumenta muito, e são raras as embreagens que aguentam o tranco. Facilidade de pilotagem. Por não ter nenhuma arma giratória, você não tem efeito giroscópico influenciando na pilotagem. Então, é muito mais fácil você apontar a sua arma para o teu adversário. Óbvio, se a arma que a gente estiver comparando com a arma do Last Rides, que está na frente dele com um metro e meio de diâmetro, a arma dele é muito mais fácil de apontar do que qualquer coisa. Mas, elas por elas, né? Vamos botar aí, sei lá, um vertical spinner, tipo a testa. Muito mais fácil você pegar e apontar uma rampa para o teu adversário. Nesse caso, o pneumático é uma rampa se comportando de forma similar, do que você apontar um disco enorme com um efeito giroscópico absoluto. Versatilidade. Hoje em dia, pouca gente espera um pneumático na RFR. Você lá fora, na FRA, você tem muito pneumático, porque tem restrição ao spinning devido às arenas, às companhias de segura, etc. Então, pneumática é a regra de fato. Mas, aqui, ninguém espera. Eu estava falando com os guerreiros do outro dia, que a melhor forma de ganhar doutor o Feder é um Federweight com um martelo pneumático muito forte. Porque você dá uma porrada na tampa, está tudo tão imprensado ali, que alguma coisa vai pifar. Vai ser o motor da arma, vai ser o motor da locomoção, que está até engastado, ou vai ser Victor chapando na tampa e voltando. Alguma coisa pifa. Bateria explodindo. Alguma coisa pifa. Só que o pessoal não tem essa... É, exatamente. Fica a dica aí, mas tem que ralar. Porque o pessoal fica assim, Ah, não, o Drone está ganhando. Vamos fazer Drone. Ah, vertical spinner é besteirada. Vamos fazer vertical spinner. Ah, o Crack deu mó porradão no Titã. Me nego a chamar aquela porcaria de Jason Malone. Deu mó porradão no Titã. Caraca, vamos todo mundo fazer horizontal spinner. É assim que a banda toca. O pessoal não tende a ver os pontos fracos e sim muita gente tende a copiar. bom para quem faz melhor. Porque fica muito robô parecido. Robô parecido para lutar com robô parecido. Ganhar melhor construção e melhor pilotagem. Outra coisa é que muitas arenas tem zona morta. Arena da RFL atual tem zona morta. Uma zona morta bem grande, apesar de alta. E na robocole está em discussão a implementação de zona morta para ver se começa a aparecer mais pneumático, se começa a aparecer lifter ativo, todas essas coisas. O que torna a disputa mais interessante. Eu acho que zona morta você ganha do oponente sem destruir o oponente. torna a brincadeira, às vezes, mais barata para todos os lados. Como vemos, nem todo mundo tem a verba tem uma PUC por trás ou tem uma UNIFE por trás. Então, assim, muita gente, por exemplo, no caso do Sigma, tem uma tupia e uma porrada de plástico. E é isso aí. Mas, nem tudo são rosas. Os sistemas são mais complexos, eles são mais pesados e os riscos, como eu já disse antes, agregados são bem maiores. Dá para perceber que eu gosto desse mundo. As alternativas são, você pode fazer um lifter elétrico. Tem muito lifter elétrico de sucesso. Storm 2, por exemplo, dominou 3 anos a Robot Wars na Inglaterra. Todo mundo pneumático, de alta pressão, tornado 2 spinner. E o cara ia lá, com dois lemcos e meia boca, e botava todo mundo para fora da arena. Por quê? Porque o piloto era muito bom. Arrogante, mas muito bom. Compensação, quando ele viu o Last Rides no RoboGames, ele resolveu que não ia competir. O Biohazard, que não precisa de apresentação. Um robô que, hoje em dia, não aguenta o tranco dos heavyweights, mas, durante quase 5 anos, foi a referência e era o robô a ser batido. E, na Inglaterra, tem uns robôs que eu acho mais maneiros. Esse daqui é uma obra de arte de engenharia, que é o Big Nipper. O Big Nipper, ele tem um mag grande aqui, que é responsável tanto por elevar quanto por prender. E ele tem uma caixa de mudança. Sim. Ele tem um sistema de embreagem diferencial dentro de tudo mecânico, e com um mag primeiro ele prende e depois ele sobe. É muito maneiro. Esse robô tem uma história de amor com ele, porque eu lutei com ele quando estava pilotando o Ken Operner, que é um indraulico muito poderoso, são 7 mil PSI de pressão. E a garra do Ken Operner vai exatamente por cima da dele e a dele por baixo do Ken Operner. Então, eu engatei nele e ele engatou o Ken Operner. E a gente demorou 3 horas para soltar os dois robôs. O melhor de tudo é que depois de 3 horas, a gente foi ver assim, em Thanos, um parafusinho torto, sei lá o que, sei lá o que, remonto robô, prejuízo para ninguém, vão brincar de novo. Então, assim, são robôs que, se você tem pouco dinheiro, a manutenção é fácil. Óbvio, você tem, principalmente até Brasil, você tem que conseguir suportar um spinner, mas a sua estrutura não precisa ser tão rígida para suportar a sua própria porrada. E são muito divertidos. Quem pilota bem um lifter ou um wedge, pilota bem qualquer coisa. Essa é a grande verdade. Mas, apesar dos lifters serem muito divertidos, só peneumático te joga com alto. E o touro também. Mas assim, só peneumático. E é isso que a gente deve ver, né? Vamos falar um pouquinho dos componentes. O primeiro componente principal é o gás. O pessoal já pensa logo. Válvula, atuador, válvula manual, sei lá o quê. Não. Tudo vai depender do gás que você escolher, da pressão de trabalho que você escolher. O gás mais comum é o CO2, que é gás carbônico. Ele é armazenado dentro dos cílios de forma líquida. A pressão máxima que chega de trabalho é 1000 psi na FRA. Isso é até uma régua. Você tem que ter uma válvula de alívio a 1000 psi, 69 bar. Até uma forma de você equiparar as pressões de todos os robôs, de forma que ninguém tenha uma pressão mais alta que o outro, e que a vantagem seja literalmente projeto e pilotagem. Enquanto houver líquido, a pressão é constante, porque o líquido não é compressível. E, além disso, quando você libera um pouco do gás do cilindro, o líquido ferve. Ele ferve a menos 56 graus Celsius. Mas é literalmente a mesma coisa. Ele muda de fase para gás. O gás ocupa um volume dez vezes maior na hora que ele expande. E aí, quando ele aumenta o aumento de volume, ele aumenta a pressão, pivoti com o avató, e tudo volta para a pressão anterior. à noite para terminar. холодzinho, com intensiva e muitoshus, e a erigna responsibilities a cada hora. its East Coast,